Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho fazer um vídeo respondendo as perguntas sobre medicina que vocês me mandaram Bom pessoal, eu tô gravando em janeiro, no final de janeiro e eu vou começar minha faculdade de medicina em fevereiro e eu tô muito, muito animada eu perei muito pra passar, estudei bastante teve até uma época que eu deixei o canal um pouco de lado pra me focar nos estudos Ei, sis, para! Então assim, foi uma grande vitória pra mim, eu fiquei extremamente feliz e eu sei que muitos de vocês querem fazer o curso de medicina e cursos na área de biológicas e também querem, assim, já ainda estão se decidindo e querem saber um pouco sobre como é o processo pra passar curiosidades, qualquer coisa assim então eu pedi pra vocês me mandarem perguntas lá na página do facebook do Chiclete Violeta se você não curtiu, curta, é Chiclete Violeta normal eu sempre tô postando coisas lá pra vocês me mandarem, etc então fiquem ligados e então vamos lá Juliana Oliveira perguntou por que você decidiu fazer medicina? sempre quis fazer ou já quis fazer outras coisas? te adoro, amo seus vídeos beijos Juliana bom, enfim, pessoal eu sempre, desde pequeno, quis fazer medicina eu sei que isso é muito clichê de falar mas é eu sempre quis fazer medicina eu sempre tive uma paixão muito grande por biologia por ciências, pelo corpo humano eu sempre fui muito interessada e eu sempre quis ajudar as pessoas, sabe? eu sempre tive essa necessidade de fazer uma profissão de seguir uma profissão que me permita ajudar as pessoas eu acho que sim todas as profissões são extremamente importantes da sua própria maneira eu acho que todas as profissões são essenciais pra uma sociedade funcionar em harmonia mas assim é o que eu realmente quis fazer, sabe? é o que eu falei cara, eu quero fazer isso da minha vida, entendeu? por exemplo, uma coisa que eu sempre adorava é que nos jogos de sobrevivência nessas coisas meio The Walking Dead, Apocalipse sempre é legal ter um médico, por exemplo então, quando o pessoal tá doente vai lá e eles vão ajudar e eu via muito housing então eu sempre gostei bastante meu pai é médico e isso influenciou bastante também porque eu via como era a rotina dele uma coisa que eu acho super interessante é esse contato com os pacientes então assim, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa eu já considerei outros cursos eu cogitei psicologia eu cogitei relações internacionais letras, eu também nossa, eu cogitava bastante mas assim, eu sempre pensei em outros cursos porque eu acho legal você ter outras opções mas cara, eu sempre voltava pra medicina, sabe? era tipo, o curso que eu queria estudar o curso que eu queria trabalhar o negócio que eu tinha paixão e eu falei quer saber? não importa o tempo que eu vou levar pra passar mas é isso, entendeu? Isadora Salles perguntou quais são as dicas de estudo que você dá pra quem quer prestar vestibular de medicina? cara, eu vou dar duas dicas que eu acho muito importantes a primeira dica que eu já falei no meu vídeo de como estudar pra Enem e vestibulares eu vou deixar aqui nos cards é... estude o que você não sabe, tá? eu sei que a gente que gosta de fazer que quer fazer medicina a gente tem muita essa inclinação a estudar muito biologia, sabe? eu tinha muito isso com história, biologia e geografia eu gostava muito e eu queria estudar só aquilo a dica essencial é você estudar o que você não sabe o que você não é bom tá? não perca seu tempo estudando o que você já sabe no máximo revise agora foque totalmente nas coisas que você não sabe se você não sabe humanas, estuda humanas se você não sabe exatas, estude exatas, sabe? tenha organização isso é muito importante e a segunda dica é não deixe sua vida social de lado não diria sua vida social porque eu também nunca fui muito de ai, Eba, vou sair todos os fins de semana, não não deixe seu lazer de lado eu vejo muita gente que quer medicina estudando, tipo, 15 horas por dia 16 horas por dia tem pessoas que excluem todas as redes sociais tem pessoas que param de falar com a família com os amigos tem gente que se tranca no quarto pra só ficar estudando tem gente que, sabe? faz, assim, as maiores maluquices eu já vi várias reportagens de pessoas dizendo que, tipo, nem comiam direito porque comiam estudando e, gente, assim, a gente sabe que é muito difícil passar principalmente passar no Enem, sabe? que é o mundo... o mundo, imagina? que é o Brasil inteiro competindo e a gente sabe que, assim, tem pessoas que só podem entrar em universidades públicas por motivos socioeconômicos ou de opção, etc e a gente sabe que é muito difícil mas o problema é que isso não é saudável, entendeu? e eu comecei a ficar muito exausta eu não conseguia prestar atenção nas coisas eu não conseguia estudar eu não conseguia fazer nada então, eu parei e pensei olha, eu tenho que ter um momento pra mim eu tenho que ter um momento de lazer eu tenho que ter um momento pra ler um livro pra ver um filme pra, sabe? sair, às vezes, pro cinema é óbvio que você não vai ficar o dia inteiro vendo série sair todos os fins de semana ir pra festa, tipo, segunda-feira não a gente sabe que a gente tem que deixar algumas coisas de lado, sabe? eu fazia um método que eu acho muito legal que eu tirava um dia de férias esse um dia de férias não era necessariamente domingo não era necessariamente sábado porque, às vezes, domingo você tá super animado pra estudar e, às vezes, uma segunda-feira você está morto então, eu usava essa técnica de um dia de férias tipo, assim, eu quero descansar quarta-feira eu quero não fazer nada quarta-feira e aí, eu ficava, assim, quarta-feira só que domingo eu estudava o dia inteiro entendeu isso? assim, cada um sabe do que precisa cada um sabe do que é importante pra si mas, pra mim se eu não tivesse um pouco de lazer eu ficava louca entendeu? e eu acho que é muito importante você cuidar da sua saúde mental não foque só nos estudos sabe, assim, foque nos estudos, óbvio mas tenha em mente que a psicologia que o seu cérebro tem que estar saudável pra você fazer a prova no vestibular que eu passei eu tava muito tranquila eu tava muito em paz eu tava muito descansada eu tava confiante do que eu sabia e certeza que é isso que me fez passar mais do que o conteúdo foi isso, sabe? que eu tava tranquila eu fiz com calma eu fiz bem e passei então, assim não ache que você tem que estudar 40 milhões de horas por dia e parar de falar com seus amigos e etc se organize, sabe? a Evelyn Brito Delgado perguntou em qual universidade você estudará e qual foi diferencial pra sua escolha? bom, eu acho que foi uma das perguntas que mais me fizeram se era público ou particular e qual era e etc eu passei numa particular eu fiz ó, o vestibular da UniB acabou que deu um problema na documentação por causa da minha escola que minha escola deu um problema porque tem um calendário diferente aqui do calendário brasileiro e aí não foi aceito e sei lá o que eu tive duas outras amigas que tiveram problema com esse negócio da documentação uma entrou na justiça conseguiu passar e tal e uma outra não conseguiu e eu também tava tipo assim cara, vou entrar na justiça e medicinar um curso com uma nota de corte super alto mas assim, eu fiquei super bolada sabe? eu tinha estudado super e eu fiquei muito chateada com aquilo mas enfim e eu fiz vestibular pra duas outras particulares o meu objetivo inicial era fazer o Enem isso que acabou que já tinha passado quando o Enem chegou e eu falei quer saber? eu não vou fazer o Enem não sabe? e aí eu acabei não fazendo o Enem graças a Deus porque é muito cansativo e acabei não fazendo um vestibular de uma outra particular lá que eu também tava muito cansada e já tinha passado na faculdade que eu gostava e cara, eu vou ser bem sincera com vocês pra mim era tipo qualquer faculdade que eu entrasse aqui em Brasília eu estaria feliz sério porque são todas muito boas tanto as públicas quanto as particulares assim, faculdade de medicina as infraestruturas são muito boas tudo é muito bom, sabe? e a faculdade que eu entrei eu já tinha uma super conexão emocional com ela, sabe? porque eu tinha feito vários vestibulares dela no ensino médio e treineiro e eu já conheci o campus eu conheci pessoas que estudavam lá e gostavam muito é uma faculdade, tipo, antiga e tem várias turmas e tem vários corpos e isso é muito bom em medicina, sabe? tem vários corpos, cadáveres aliás, eu já entrei em contato com cadáveres quando eu fui pelo turma da faculdade eu fui lá ver os cadáveres eu olhei cadáveres pela primeira vez na minha vida gente dessa é aquela lágrima não, não tive problemas com cadáveres graças a Deus que eu estava com medo de ter mas eu acho que deu o que, né? me preparou mas enfim, voltando a faculdade que eu entrei assim, é maravilhosa eu já estou, tipo, super apegada entendeu? e aquela patriotismo da faculdade sabe, orgulho e eu fiquei muito feliz com a faculdade que eu entrei e a infraestrutura dela é muito boa e sinceramente falando com as pessoas eu não vejo tipo, as pessoas falam que elas não veem muita diferença no ensino de medicina da particular e da pública mas essa faculdade que eu entrei ela tem PBL que é um método que eu queria muito sabe, eu não queria o tradicional eu queria o PBL porque eu acho mais divertido eu acho mais interessante assim na verdade essa faculdade ela mistura PBL com o tradicional enfim, é sensacional e tem uma grade horária muito boa a biblioteca é sensacional e assim é uma faculdade que eu queria muito tipo, entrar e eu consegui entrar e eu fiquei muito, muito feliz a Julia Gabrieli me perguntou algumas coisas que eu achei legal ela perguntou primeiro quantas horas eu estudava por dia olha, eu estudava de 6 a 7 horas tinha dias que eu estudava 5 horas eu não estudava o dia inteiro tipo assim eu lá pra de noite assim eu já começava tipo ler um livro estudar uma música e tal pra relaxar e como eu tinha um cursinho eu chegava do cursinho eu fazia o cursinho de manhã eu chegava, almoçava e já começava a estudar, entendeu? dava mais ou menos umas 6, 7 horas o pessoal que estuda 15, 16 horas normalmente costuma não fazer cursinho estuda sozinha em casa então não tem mais tempo pra estudar eu acho que dava pra estudar bastante e era um tempo assim que eu não começava a ficar ansiosa querendo terminar aquilo e não perdia meu tempo de sono por causa disso e era um tempo bom mas cada um sabe do tempo pra si, né? e ela também perguntou se eu acho que pra passar em medicina assim que sair do ensino mais é necessário fazer um cursinho aí ela falou adoro você parabéns pela conquista muito obrigada Julia beijos cara, olha pra você ser bem sincera eu não sei se eu teria passado sem o cursinho tipo assim não teria passado tão rápido eu estudava sozinha sim sempre gostei de estudar sozinha eu estudava pelo Descomplica também que é um cursinho online então digamos que eu fazia um cursinho mas o cursinho presencial pra mim foi essencial sabe? porque eu sou uma pessoa um pouco tipo preguiçosa assim eu ficava meio ah, eu não vou estudar hoje e ir todos os dias pro cursinho e ver as pessoas estudando e ver os professores me animava muito eu aprendi muita muita coisa no cursinho muita muito mais do que eu aprendi no ensino médio sinceramente e assim pra mim foi muito importante claro que tem pessoas que conseguem só com a matéria do ensino médio passar a faculdade de ensino logo direto normalmente são pessoas que lidaram muito no ensino médio ou se é um curso com uma nota de corte menor etc mas assim como o medicina tem muita concorrência as notas são muito muito altas eu acho que o cursinho faz muita diferença seja presencial seja online mas assim você vê o que é melhor pra você mas pra mim o presencial foi essencial sabe foi muito importante e talvez eu não teria conseguido tão rápido porque eu passei em 4 meses se eu não tivesse feito o cursinho presencial o Eduardo Guimarães perguntou no que eu pretendo me especializar e gente muita gente me pergunta isso e não perguntem isso pras pessoas que acabaram de entrar em medicina porque a gente não sabe a gente tem uma ideia a gente tem as áreas que mais nos interessam e as áreas que a gente fala nossa eu nunca vou fazer isso na minha vida que eu acho muito chato tipo sei lá comigo é neurologia eu acho bem eu acho um pouco sabe não ia gostar mas muda muito durante o curso sabe são 6 anos então você entra em contato com coisas que você gosta entra em contato com coisas que você não gosta você descobre novas coisas tem 56 residências então é opção pra caramba tem gente que começa com uma ideia quero fazer cardio e aí faz a faculdade termina e faz cardio mas assim não sei se são a maioria eu penso bastante hoje em dia em pediatria eu acho que eu seria uma boa pediatra eu gosto muito de criança e eu ia gostar de ter tipo assim eu ia gostar muito de trabalhar no hospital mas eu acho que com 50, 60 com essa história nova de aposentadoria quando você tiver 100 anos não sei se é muito legal ficar trabalhando no hospital porque é uma coisa muito desgastante então é legal você às vezes escolher assim pelo menos na minha opinião uma coisa que dá pra você ter um consultório próprio então eu penso muito em pediatria já pensei em psiquiatria mas não é uma ideia tipo assim eu gosto de estudar mas eu não gostaria de ser psiquiatra já pensei em cirurgia plástica também de o meu pai é cirurgião plástica só que ele é mais na área tipo assim ele é mais na área da estética que é o que mais as pessoas procuram mas ele também faz de ai como é que fala tipo a pessoa por exemplo perde a mama ou perde uma parte do rosto ele faz de restauração eu acho essa parte de restauração sensacional mas eu não sei se eu gostar muito de mexer com estética que eu acho um pouco chato mas eu ia adorar cirurgia plástica de restauração reparamento não lembro agora qual é o nome direito mas enfim e... mas eu penso muito em pediatria eu penso em muitas coisas né as perguntas elas são muitas mas elas são muito repetidas sabe tipo qual hora você quer como é que você estudava dicas pra estudar etc e tal e eu acho que deu pra falar bastante assim da minha experiência assim no pré-vestibular e porque que eu escolhi medicina e etc eu pretendo sim fazer vídeos sobre minha faculdade como foi o primeiro como tá sendo como vai ser o primeiro semestre meus materiais minhas dicas pra caloros etc eu pretendo fazer isso eu não pretendo parar com os vídeos de livros eu recebi muitas mensagens de pessoas ah você vai parar com os vídeos de livros não, não vou eu amo literatura e ela sendo o principal do canal mas eu também gosto de falar de outros assuntos aqui e é uma parte muito importante da minha vida a faculdade então eu acho legal trazer esse conteúdo pra vocês e gente foi isso eu acho que foram poucas perguntas mas eu falei muito então o vídeo deve ter ficado bastante longo se vocês tiverem qualquer outra pergunta eu posso fazer uma parte 2 vocês comentem aqui porque as perguntas foram muito tipo repetidas sabe então pois é eu espero muito muito que vocês tenham gostado pra quem quer fazer medicina não desista sério se é seu sonho ahm vá atrás disso entende e principalmente vá por amor sabe porque se você não amar aquilo você não vai conseguir porque é muito difícil é um trabalho muito árduo e tem que gostar mesmo do negócio confia que com muito estudo dedicação sorte você vai conseguir passar com certeza e eu estou torcendo por você e não importa qual seja o seu curso escolha algo que te faça feliz e estude muito pra isso pra você ser um bom profissional poder atender as pessoas atender seus clientes fazer bem ao mundo que isso é muito importante espero muito que vocês tenham gostado pessoal não se esqueçam de se inscrever aqui pra receber todas as novidades do canal clicar em gostei fazer suas perguntas aqui embaixo se você tiver mais alguma e muitos e muitos beijos tchau 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 tchau